Com o Lamba Show na vila, o seu sábado e o seu domingo ficou muito melhor, não ficou? Fala a verdade, ainda mais quando a gente traz de uma atração como essa, Mateuzinho e Banda Show Coelho! Aproveita e segue a gente lá no Instagram, arroba Mateuzinho, vai! Vai! Eu tô gostando de uma prostituta, ela é linda, ela é pura Tô de rolê com a prostituta, ai que gata, ai que pura Vai! 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 Successe! Eu viajo nela, tiro um onda com ela Aonde eu chego, não tem jeito, a massa apaga o pau Eu viajo nela, tiro um onda com ela Tô de rolê, não tem jeito, dinheiro é pra se gastar, eu gosto de enlochar É o banco mesmo, a figura no jeito, dinheiro é pra se gastar, eu gosto de enlochar É o banco mesmo, a figura no jeito, dinheiro é pra se gastar Eu tô gostando de uma prostituta, ela é linda, ela é pura Tô de rolê com a prostituta, ai que gata, ai que pura Vai! Successe! Eu viajo nela, tiro um onda com ela E aonde eu chego, não tem jeito, a massa apaga o pau Eu viajo nela, tiro um onda com ela Tô de rolê, não tem jeito, dinheiro é pra se gastar, eu gosto de enlochar É o banco mesmo, a figura no jeito, dinheiro é pra se gastar, eu gosto de enlochar É o banco mesmo, a figura no jeito, dinheiro é pra se gastar, eu tô gostando de uma prostituta Ela é linda, ela é pura Tô de rolê com a prostituta, ai que gata, ai que pura Salto do Zé sim, bebê E vai dar chegada mais nesse Tô namorando uma mulher psicobada Tô namorando uma mulher psicobada Ela diz que se eu trair ela me mata Ela diz que se eu trair ela me mata Quando eu fui a Iracy Ela puxou um vagão pra mim Quando abracei a Iracy Ela jogou água dentro de mim Só porque eu falei, ô Iracy, como é que cê tá? Ela puxou um vagão pra mim Só pra abracei a Iracy Ela jogou água dentro de mim O problema é que ela mexe gostoso Essa balada me satisfez Até morrou na boca ela me pede Quando eu tenho a gente no satanás O problema é que ela mexe gostoso Essa balada é bom demais Até morrou na boca ela me pede Essa mulher tem a gente no satanás Tô namorando uma mulher psicobada Tô namorando uma mulher psicobada Ela diz que se eu trair ela me mata Ela diz que se eu trair ela me mata Eu só tô aqui Sabia que a nossa diretora Ela dança também Dança muito bem Dança, Thaís Ave Maria Ó, se você tem banda de lambadão Que toca rasqueado Lambadinha Entre em contato conosco Tá bom? No 9991-4585 Tá bom? Fala com a Thaís Nossa diretora Que com certeza ela vai te atender Com aquele carinho especial E respeito que as bandas merecem Tá bom? Então venha fazer parte do Lamba Show também Né, Matheusinho? Pode faz E como é que tá agora? Nesse período Começa a acontecer novamente? É, tá voltando aos pouquinhos, né? Aos pouquinhos a galera tá voltando Com as medidas de segurança Álcool em gel, máscara Tão distanciamento, né? Distanciamento Então, a gente tá voltando, né? Tá voltando devagarzinho Graças a Deus, né? Graças a Deus Vamos torcer pra dar tudo certo Que a gente continue, né? A fazer, volte a fazer os shows Que nós precisamos Nós somos artistas, nós vivemos disso De shows Então, sucesso 2020 Matheusinho Lamba No Lamba Show Com Banda Show Vamos lá Se embora, Matheus Sua ausência tá fazendo mais estrago Do que a sua traição Lê, 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 lê Minha cama adorna de tamanho Sem você no meu colchão E seu perfume tá impregnado Nesse quadro escuro Saudade do seu cheiro De cingar e desse álcool muro Rita, eu desculpo tudo Rita, volta desgrapada E volta, Rita, que eu perdoo a facada Oh, Rita, não me deixe Volta, Rita, que eu retiro a queixa Oh, Rita, volta desgrapada E volta, Rita, que eu perdoo a facada Oh, Rita, não me deixe Volta, Rita, que eu retiro a queixa Sucesso, Suzana Segue no Instagram, bebê Amor, Matheusinho E sua ausência tá fazendo mais estrago Do que a sua traição Lê, lê, lê Minha cama adorna de tamanho Sem você no meu colchão E seu perfume tá impregnado Nesse quadro escuro Saudade do seu cheiro De cingar e desse álcool muro Rita, eu desculpo tudo Oh, Rita, volta desgrapada E volta, Rita, que eu perdoo a facada Oh, Rita, não me deixe Volta, Rita, que eu retiro a queixa Oh, Rita, volta desgrapada E volta, Rita, que eu perdoo a facada E volta, Rita, não me deixe E volta, Rita, que eu retiro a queixa Oh, Rita, essa música aí é interessante, né? Rita, volta desgramada E o cara fala, é só 16 pontos Só, só 16 Pra fazer televisão, você tem que ter qualidade E hoje nós temos qualidade A TV Vila Real investiu E isso mostra respeito que tem com os músicos Maturosensos, né? Com certeza Então vamos mais de música É, doutora diretora, nossa doutora Dá pra ver os vídeos agora Ou vão de música e depois ver os vídeos? Em, em, o que a gente faz agora? Vê os vídeos? Vídeos Então vamos ver Porque muita gente tá mandando Mateuzinho É, um monte de vídeo E cada um mais engraçado que o outro Então vamos lá, vamos assistir Aí, solta ele agora Dança Gaia, dança Gaia E aí, solta ele agora E aí, solta ele agora Já preparou a próxima? Já tá preparada Então posso chamar? Pode chamar Pode chamar Mateuzinho e Banda Show Na Vila Simbora assim, vai Já faz uma semana que eu tô ligando E aí, solta ele agora 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 É coisa linda! A sua boca e dormir, me concentrar, me fazer, um love, um love com você, eu já te superei, eu já te superei, mas não manda mensagem outra vez, se não me cairei, eu já te superei, eu já te superei, eu já te superei. Mas não manda mensagem outra vez, se não me cairei, eu já te superei, eu já te superei. Eu já te superei, 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 eu já te superei. E banda Saí numa sexta-feira Fui dançar na graça E ele não voltou pra casa não Isso é da sua ocupação Já estava acostumado Abraçar de braço usado Embraçar de braço usado Ter Amém Assim A A feel Que não é homem, nem mulher, senão não é futuro, não E saí numa sexta-feira, fui dançar na gafinha e não voltou pra casa, não Isso das meu compação E já estava acostumado a passar de braçona, dupla em cara já foram Aí um namão, do sapatão E deixa que ela não te quer, não é homem, nem mulher, é homem, enxergação E deixa que ela não te quer, não é homem, nem mulher, senão não é futuro, não Olha aqui, deixa que ela não te quer, não é homem, nem mulher, é homem, enxergação E deixa que ela não te quer, não é homem nem mulher, se o nome é futuro não Bateuzinho aqui no Lamba Show na Vila, nós vamos faturar agora, daqui a pouquinho a gente volta, não, sai daí, viu?